Bem-vindo a Uninews, um programa produzido pela Universidade Vale do Rio Doce. E hoje, a história da estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos. Meu nome é Joana da ARC. Eu escolhi o curso de Gestão de Recursos Humanos porque eu trabalho já na área, né? Já faz cinco anos que eu trabalho num setor que pertence à área de recursos humanos. E também por ser uma área que tem um leque de oportunidades muito grande no mercado. Tanto as organizações públicas quanto as privadas, elas necessitam, né? É uma área que é necessária para a organização ter os seus objetivos alcançados. Te confesso que eu fiquei impressionada com a Univale, com a qualidade do curso. Ele tem uma estrutura muito bacana. Por ser à distância, muitas vezes a gente precisa de uma disciplina maior. Então, ele é organizado por etapa, por semana. Então, assim, é muito interessante esse curso na Univale. Eu gostei muito. Fora o corpo docente também, né? Que são doutores. Então, isso garante a qualidade do curso. Então, assim, está sendo uma experiência muito bacana estudar. Eu estou no primeiro período e eu estou apaixonada pelo curso. Eu pretendo continuar, né? Na área de gestão de RH. Pretendo me especializar e crescer na carreira, né? Hoje eu estou no nível da minha carreira e pretendo crescer na minha carreira dentro da instituição que eu trabalho. Ou até mesmo em outras instituições, né? Eu acho que não consigo prever qual que é a área. Porque o curso, ele oferece um leque de oportunidades para você se especializar. Mas eu sei que eu quero continuar a estudar essa área de gestão de RH que eu gostei muito. E eu recebo a coordenadora do curso de gestão de recursos humanos, Emirene Lodi. Obrigado pela presença. Eu te agradeço. Vamos primeiro, então, destacar logo de cara como que está organizado o curso aqui na Univale. E destacar também o nome exato do curso, né? Para que os alunos já tenham essa intimidade com o curso que eles estão interessados aí. O nome do curso é Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Como o próprio nome já diz, ele é um curso tecnólogo com dois anos de duração. Ele é organizado em quatro semestres. Isso para que o aluno tenha contato com conhecimento que é específico da área de gestão de recursos humanos. E possa ingressar no mercado de trabalho num tempo mais curto também. Aqui na Univale ele é apertado na modalidade à distância. Então o aluno, né? Todo o conteúdo, ele é disponibilizado para o aluno por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Então ali ele interage, né? Com os professores e também com os colegas. E uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, ele vem à universidade para um encontro presencial. Qual que é a abrangência de ensino do curso? Por ser um curso superior de tecnologia, todo o conteúdo, as disciplinas, elas são focadas para preparar o aluno para que ele seja um gestor de recursos humanos com todas as habilidades e as competências necessárias para gerir o capital intelectual das empresas. Como que você colocaria o perfil desse interessado? Quem é que pode fazer o curso de gestão de recursos humanos? A primeira coisa, a pessoa precisa gostar de trabalhar com pessoas. Então esse é o primeiro aspecto. O gestor de recursos humanos, ele lida o tempo todo com as pessoas. Então ele trabalha atividades para mediar conflitos, para estimular o desenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho. Então tem que ser alguém com perfil de gestor e que goste de trabalhar com pessoas. E se você tem esse perfil, o professor Emiliano Lodge vai passar para você agora os contatos. Como é entrar em contato com você? A gente tem o e-mail do curso, que é gestão.rh.ad.univali.br E tem o telefone também, que é o 339-8818-5567. Bacana, está dado o recado. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela sua companhia. Outras informações, univali.br Tchau, tchau.